Qual plataforma eu vou operar? Então, assim, eu já sei que eu vou operar na B3 da Bolsa Brasileira, vou fazer operações day trade, operações do dia, e vou operar o tal do mini índice, o WNM23. E agora, qual plataforma eu vou operar? Eu vou operar na plataforma Profit Pro. Então, assim, o Profit Pro, ele não é corretora, é uma plataforma, é um software da empresa gaúcha lá, é lógico, tá? Eu acho hoje a melhor plataforma disparado, né? Tanto que tudo que é vídeo que você vê no YouTube, o pessoal está usando o Profit Pro, ok? Então, assim, o Profit Pro já foi uma plataforma muito cara, hoje ela custa R$180,00. Ela tem três versões, a versão básica, a versão Plus e a versão Pro, tá? Para quem está começando, não precisa ter a versão Pro, tá, pessoal? Tanto que tudo que eu ensino no curso, né? Todas as ferramentas têm na versão mais básica do Profit, tá? Então, assim, ó, pela corretora Toro Investimentos, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Você pode, você pode, você pode... Então, na corretora Toro, além da corretagem zero, você tem o Profit Pro gratuito, tá? Aí tem as duas versões, tem o Profit One, que é o mais básico, que é o Profit Toro e o Profit Pro, tá? Então, você pode escolher entre as duas versões. A vantagem é que a versão mais básica, ela só pede uma operação na conta real por mês. E a versão Pro é para quem já opera, então você tem que fazer uma operação por semana na conta real. Quem está no processo de prática, simulador ainda, que não está operando na conta real, pega a versão mais básica, faz uma operaçãozinha na conta real, só para garantir lá de gratuito e toca a ficha. Hoje está de graça, está uma maravilha. Na minha época custava 350 pilas esse negócio aqui, já começava o mês que é então negativo, então você vê como era difícil para quem começou lá em 2017, ok? Então, vamos conhecer agora a plataforma Profit Pro, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Se você é novo aqui, eu convido você para se inscrever no canal e ative o sininho para ser avisado, porque todos os dias temos vídeos de análise e trade, vídeos de conteúdos. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha no vídeo, dá aquela curtida para ajudar o canal, ok? Aqui, tá aqui, tá aqui. Então é o seguinte, deixa eu botar agora uma açuda bem pequenininha, que o principal agora é esse Profit aqui. Tem essa logo da... Vamos lá então, pessoal. Deixa eu voltar aqui agora, né? Então é o seguinte, esse é o tal do Profit, né? O Profit, essa aqui é o Profit. Tem muitas ferramentas. Ela é bem completa. Tem ferramentas de leitura, de análise gráfica, leitura de velas, e também tem ferramentas de análise técnica, indicadores, né? Tem bastante indicadores bons aqui que eu posso configurar, ok? Eu estou operando aqui o nosso mini índice no gráfico de um minuto. Isso quer dizer o quê? Deixa eu dar um play aqui agora. Estou no replay de mercado porque... Ah, na quarta-feira eu falei isso, né? Mas esse horário está fechado a bolsa, ele fecha às seis da tarde, né? Então agora estou no replay de mercado. Eu peguei aqui o dia de sexta-feira, dia 26, e estou aqui às nove da manhã. Abertura de mercado aqui, tá? Então aqui, ó. Aqui, ó, no gráfico de um minuto, eu posso mudar aqui, ó. Um, cinco, quinze, né? Se eu escolhi um minuto, cada vela tem um minuto, ó. Está vendo? Tem um reloginho aqui, ó. 24 segundos. Aqui, 20 segundos, essa vela aqui que está vermelha vai parar e uma nova vela vai começar. Deixa eu até aumentar aqui a velocidade do replay. Vou deixar marcada essa vela aqui, ó. Então aqui, ó. Daqui sete, cinco segundos, ó. Três segundos, ó. A vela parou e uma vela nova começou. Então, a cada minuto, uma nova vela se forma. Se a vela fechou na cor verde, preço subiu. Quer dizer que o preço subiu. Se a vela fechou na cor vermelha, preço caiu, tá? Certo, pessoal? Então, eu estou aqui no gráfico de um minuto, no mini índice. Então, cada vela é um minuto. Aqui eu tenho a minha boleta de compra e venda, né? Então, aqui eu tenho a minha conta. Aqui eu tenho a estratégia, que eu vou tirar a estratégia de stop, né? E aqui eu posso, ó. O preço, eu posso digitar o preço que eu quero comprar ou vender. Esse stop offset é uma proteção contra pulos no meio do dia. É bem importante. Ele protege até 150 ticks aqui. Quantidade. Eu estou operando um contrato. E aqui que eu defino se eu quero operar um contrato, se eu quero operar cinco, né? Mas lembrando que para operar cinco contratos eu tenho que ter dinheiro na conta. Agora, como eu estou no simulador, não tem perigo nenhum. Esse valor aqui, ó. 22 mil reais, né? Isso aqui não é quanto eu tenho na conta. Tá, pessoal? Isso aqui é quanto custa um contrato de mini índice. Então, esse tal de mini índice, ele custa 22 mil reais. Essa é a vantagem. Uma das vantagens do day trade é que eu sou ultra alavancado. Isso quer dizer o quê? Um contrato de mini índice custa 22 mil reais. Mas com 100 reais na conta, lembra? A margem de 100 reais, eu posso operar um contrato que vale 22 mil. Então, eu sou super alavancado. E qual que é a vantagem disso? Que com pouco dinheiro, por exemplo, com 100 reais, que eu não indico que é só 100 reais, eu poderia operar um contrato que vale 22 mil. E qualquer variação que você vai ver agora, eu posso ganhar meus 20, 30 pila. Porque o contrato vale muito. Então, qualquer variaçãozinha de 0.01, eu estou ganhando 20 reais. Então, essa é a vantagem. Com pouco dinheiro, eu posso ganhar meu dinheirinho. Ok? Aqui eu tenho quatro botões. Ver limite, ser stop, ser mercado e ver mercado. Vamos começar pelo mercado aqui, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então, é o seguinte, ser mercado é comprar a mercado e ver mercado é vender a mercado. Então, o termo a mercado é comprar a vista, é comprar o preço que ele está. Então, por exemplo, olha aqui, deixa eu dar um zoom aqui. O que você está vendo aqui, que o índice, ele está se movimentando aqui. Lembra que eu falei que ele anda em 5, 5 pontos? Ó, 111, 600, 695, 615, 25, 25, 25, 40. Ele vai andando em 5, 5 pontos. Ok? Então, aqui, ó, o preço está se movimentando. Nesse momento, o preço está subindo. Se eu achar que o preço vai subir mais, eu faço uma compra, porque eu quero comprar aqui e esperar o preço subir até aqui. Se eu acho que o preço vai cair, eu posso fazer uma venda, né? Eu acho que o preço vai bater, mais ou menos por aqui, vai cair agora, tá? Olha, está começando a deixar um paviozinho aqui, ó. Então, eu vou postar na queda do preço. Vou fazer uma venda a mercado. Ó, já começou a ficar vermelho. Vou fazer uma venda a mercado. Cliquei em vender a mercado. Ó, ele já ativou a minha operação, né? Então, eu demorei um pouquinho para vender aqui, ó. Mas, ó, quantidade. Um contrato vendido. Eu vendi um contrato. Eu vendi, tá? Eu vendi no preço 111,570. Bem nessa linha vermelha aqui, ó. Bem aqui no 570. Então, agora, eu estou operando na queda. Estou operando vendido. Então, quanto mais o preço cair, mais eu ganho. Quanto mais o preço subir, mais eu perco. Então, aqui, o preço está subindo nesse momento. Estou perdendo 12 reais. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, resultado aberto. Estou perdendo 12 reais. 13 reais nessa operação. Enquanto eu não fechar a operação, pessoal, eu não perdi nada, nem ganhei nada. Né? Porque a operação está aberta. Nesse momento, estou perdendo 12. Mas, se o preço voltar a cair, eu fico no 0 a 0. E, se ele cair mais, eu fico positivo. Agora, se ele subir mais, eu perco, né? Eu perco bastante. Tá? Então, eu posso aguardar o preço se movimentar. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade do replay aqui, ó. O preço está com uma preguiça de descer, mas eu acho que ele está... Acho que eu vendi no lugar errado, ó. Estou perdendo... E, se eu fechar a operação aqui agora, eu assumo que eu errei. Para fechar, ó... Estou perdendo 20 pilas aqui. Eu errei bastante, né? Para eu fechar a operação aqui, pessoal, eu posso simplesmente fazer uma compra-mercado. Porque, se eu estou vendido para fechar, eu compro. Eu já estou perdendo 30 reais. Ou eu posso clicar no botão zerar. O botão zerar, ele fecha a operação. Então, de novo, o botão zerar, ele fecha a operação. Se eu estou comprado, ele vende. Se eu estou vendido, ele compra. Cheguei a perder 30 reais, mas, ó... Enquanto eu estou falando aqui, o preço já voltou a cair. Então, agora, eu só estou perdendo... Opa! Estou voltando a perder 12 aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a velocidade. Velocidade 5 vezes aqui agora. Aumenta a velocidade é só no replay, tá? Na conta real, eu não consigo fazer isso. Então, aqui, ó... O preço está... O preço está na minha decisão terrível aqui, eu não sei... Está bem o que a gente chama de consolidado. Está um quendo do lado do outro, né? Vamos ver se agora ele volta a cair, tá? Deixa eu aumentar se eu usar para 10 vezes. Ou ele estoura ou ele começa a subir, né? Ó... O preço não quer fazer nada aqui, pela verdade. Não, estou perdendo... Então, ó... Perdi 30 reais aqui agora, né? De novo. Agora eu vou fechar, ó... Estou perdendo 24 reais. Se eu fechar a operação aqui agora, ó... Eu vou zerar essa operação, tá? E vou assumir aqui, ó... 33 reais de prejuízo, ó... Eu acho que ele vai dar... Opa, agora começou a cair de novo aqui. Já subiu de novo. Venha, venha. Está meio complicado aqui. Eu vou zerar essa operação. Pronto. Zerei a operação, perdi 29 reais. Agora que eu fechei, que eu zerei, eu assumi o prejuízo e perdi 29, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora. O preço está aqui, ó... No movimento de alta aqui, ó... Agora sim, acho que... Vamos apostar numa alta aqui agora. Eu quero fazer uma compra aqui agora. Eu vou comprar aqui agora. Uma compra-mercado. Comprei. Então, quando eu clico a mercado, ele compra onde estiver. Eu comprei bem aqui, ó... No preço 111,785. Então, eu comprei um contrato aqui agora e comprei bem na hora errada. Olha o que ele fez aqui agora, né? Eu estava esperando essa queda aqui que não acontecia, que eu achava que o preço ia voltar. E quando eu decidi comprar agora, ele caiu. Agora eu estou perdendo mais 20... Estou perdendo mais 20 reais aqui, somando 40 negativo, tá? Né? Então, ó... Estou... Estou passando vergonha aqui, né? Ih, esse japonês não sabe nada. Vamos lá, então, pessoal. Então, aqui, ó... Estou perdendo 14 pila aqui agora. Estou na velocidade 10 aqui agora, né? Ó... Estou perdendo aqui agora. Porque eu estou sendo enganado pela minha própria cabeça. Porque eu sei que o preço fica lateral nesse horário. Ele vai ficar zigue-zagueando. Eu estou querendo operar conforme a minha memória de sexta-feira. Mas eu estou caindo do cavalo aqui. Melhor operar na louca mesmo, que é melhor. Ó... Nesse momento, o preço agora, assim, ele veio para baixo. Só que agora eu estou comprado aqui agora e estou perdendo 40 reais, né? Então, enquanto eu não fechar a operação, eu não perdi nada. Se eu fechar a operação e clicar no botão zerar, eu assumo o prejuízo aqui. Vou fazer uma vendinha aqui agora, ó. Então, o Venda Mercado é isso. Eu cliquei no Venda Mercado, ó... Ele já acionou a minha venda. Bem nessa linha vermelha aqui, ó... No 770, né? E, ixi, Maria, eu não acerto uma hoje, hein? Quando eu vendo, o preço explodiu para cima, assim... Tem que fazer o dever de casa. Eu fiz o dever de casa hoje, ó. Estou perdendo mais 35 reais aqui agora e agora me complicou, né? Eu vendi em todos os lugares errados, né? Comprei e vendi tudo errado aqui, ó. Estou perdendo 60 pilas aqui agora e estou complicado. Já foi 115 negativo aqui agora, né? Está complicado aqui agora, né? Então, aqui, ó... Eu vou zerar essa operação de novo porque daqui já foi com o caixão já, né? Ó, zerei... Ó, toda vez que eu fecho a operação eu assumo erro e 123 de cada ficou meio zigue-zagueando, né? E lá pelas 10 e meia ele vai disparar. Só que aqui, nesses movimentos aqui, ele anda a 350 pontos. Eu estou tomando uma lavada aqui bonita, né? Tá? Mas vamos lá, ó. Eu acho que agora ele vai cair aqui, ó. É que eu tenho que esperar o... Estou entrando meio na louca aqui agora, né? Vamos ver se ele vai subir até aqui, será? Né? Ele subiu o preço. Se eu comprar ele vai despencar. Está perdendo força aqui agora. Vou fazer uma venda aqui meio que... Vamos ver se a gente acerta o movimento aqui, né? Fiz uma venda aqui agora. E agora aqui, ó... Opa, finalmente, né? Eu posso colocar... Posso clicar aqui agora, ó... E trazer o meu stop aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Ó, de novo. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Eu posso clicar aqui, ó, nessa minha venda. Clicar e arrastar para baixo. E aqui eu posso limitar o meu... Eu quero ganhar 30 reais, ó. Eu limitei aqui o meu ganho, né? Se ele chegar até aqui, ó. Ele fecha a operação e ganhei 30. Tá? Vamos dar uma compradinha aqui, ó. Comprei de novo aqui agora. Fiz uma comprinha aqui agora. E vou vir até aqui, ó. Se ele subir de novo, eu ganho mais 29 reais aqui. E eu posso também clicar aqui, ó. E definir meu prejuízo, ó. Quero perder somente 22 reais. Então, agora, eu estou limitando, né, ó. Perdi 22 reais, fechou a operação. Dá ele ficar negativo de novo, né? Vamos ver aqui, ó. Então, se eu acho que o preço vai subir, que o preço vai cair. Se eu acho que vai subir, eu aposto na compra. E faço uma compra no mercado. Se eu acho que vai cair, eu faço uma venda no mercado, tá? E eu posso também programar... Por exemplo, aqui, ó. O preço está batendo nessa região de VWAP aqui, ó. Eu quero programar uma compra aqui no 111,700. Então, eu vou digitar aqui, ó, 111,700, tá? E vou programar um C-limite, uma compra-limite, ó. Eu programei uma compra aqui, ó. Eu acho que o preço vai bater aqui e vai subir, tá? Ó, eu programei essa compra, porque eu digitei aqui, ó, 111,700, tá? E cliquei no C-limite. Eu programei essa compra aqui agora. E aqui, ó, não tem nada executado. Quando ele encostar aqui, ó, quase encostou aqui agora. Quando ele encostar aqui, ele vai acionar a minha compra, tá? Essa compra tá meio perigosa comprar aqui, ó. Porque agora o preço vai despencar pra baixo, tá? Mas, ó, vamos... Eu posso mudar de lugar aqui, ó. Comprei aqui agora, né? E posso puxar a operação até aqui, ó. Acho que ele vai vir até aqui pra ganhar 40 reais, né? Então, eu posso colocar esses limitadores, né? Que é o tal do Stop Gain e Stop Loss. Que é Stop Gain sair com lucro e o Stop Loss sair com prejuízo, tá? Eu tô operando aqui na velocidade 10 vezes, né, pessoal? Um pouquinho mais rápido aqui, porque o normal é operar na velocidade 1, tá? Que é a velocidade do mercado normal, tá? Ó, essa é a velocidade do mercado. Então, aqui no replay de mercado do Profit, eu posso fazer operações, tá? Eu posso operar durante a noite e ficar praticando no simulador, tá? Ó, de novo, eu quero programar uma compra aqui, ó, no 111,800. Vou digitar aqui, ó, 111,800. E vou clicar de novo aqui, ó, no C Limite. Ó, programei uma nova compra aqui agora, porque eu acho que o preço vai bater aqui de novo na linha preta e vai subir de novo. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, ó, tá? Então, eu posso programar. E se eu quiser, eu quero programar uma venda aqui no 112, 180. Digito aqui, ó, 112, 180. E clico agora em V Limite. Eu programei agora uma venda aqui, ó. Então, eu acho que o preço vai bater nessa linha preta e vai subir, ou bater na linha vermelha e vai cair. Então, eu deixo programado compras e vendas em pontos técnicos, tá? Aqui ele bateu. E como nenhuma ordem foi executada, eu posso subir um pouquinho mais aqui, ó. Deixar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Agora sim, ele acionou a minha compra, né? Se ele vira até aqui, eu ganhei 70 reais, ó. Já tá até aqui minha venda aqui agora, né? Aquela entrada de venda agora virou a saída. Tá? Fechei a operação aqui agora, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso operar agora também com mais contratos aqui, ó. Tô operando com um contratinho. Então, cada um contrato operando, a cada cinco pontos é um real, né? Eu posso operar aqui, ó, por exemplo, dois contratos. Vou fazer uma venda, acho que vai romper aqui agora. Vamos fazer uma venda aqui, ó. Vendi aqui agora. Só que eu tô vendendo agora a quantidade de dois, ó. Tô com dois contratos vendidos, né? Então, agora, é vezes dois a operação, tá? Ele vai dando de dois em dois, ok? Então, agora, só nesse movimento aqui, agora, em vez de perder 20, tô perdendo 40 aqui, né? Tá? Aqui eu posso limitar aqui meu prejuízo de 100 reais aqui. Eu posso tentar vir até aqui, ganhar 100 reais aqui também, tá? E dá de perder 200 pila aqui agora. Ó, perdi 200 reais aqui agora. Vamos fazer uma venda aqui, ó. Fazer uma venda a mercado aqui, ó. Ó. Vendi dois contratos ali em cima, né? Acho que ele tá tentando romper essa linha vermelha. Nossa, não acerto nada hoje, né? Eu tenho que esquecer desse dia aqui, porque eu tô tentando relembrar do dia e fico tentando acertar as operações aqui. Tô sendo enganado pela minha própria cabeça, né? Tá? Então, aqui, ó, pessoal. Fiz uma venda com dois contratos aqui. Dá ali errado de novo a operação aqui, né? Se ele chegar até aqui, eu posso ganhar aqui 140 reais aqui e recuperar um pouco. Tá? Deixa eu aumentar. Deixa eu estar na velocidade de 10 aqui. E também eu posso limitar o meu prejuízo aqui, ó. Eu quero perder no máximo 100 reais aqui agora. Tá? Então, pessoal. Né? É assim que eu vou começar a operar, né? Então, o C-mercado e V-mercado, ele ativa na hora as operações, tá? E o C-limite e V-stop, eu posso programar compras e vendas. Eu posso atalhar os atalhos, né? O teclado Shift, eu posso programar compras, ó. Eu seguro o Shift e com o mouse eu posiciono. E posso também, com Alt, eu programo venda, né? Tá? O botão cancelar ordens. Ele cancela essas ordens que estão programadas, né? Que não foram executadas ainda. Eu posso cancelar essas ordens aqui, ó. Tá? Por exemplo, ó. Clica aqui no botão cancelar ordem. Ele vai cancelar essa aqui e essa aqui, ó. Pronto. Solta a ordem que está aberta aqui nesse momento aqui agora. Eu também posso clicar no inverter. O inverter, ele inverte a operação que está vendida e transforma em compra, tá? Por exemplo, eu posso inverter aqui agora. Agora, em vez de vendida, eu estou comprado, né? Então, agora se o preço começar a subir, eu começo a ganhar dinheiro aqui, ok? E o zerar, ele fecha a operação, tá? E aqui, ó. Por exemplo, ah, eu vou apelar. Eu vou entrar com 10 contratos. 10 contratos é vezes 10 agora a minha operação. Se eu estivesse operando vezes 10 aqui, tá? Eu teria que ter aqui, no mínimo, R$1.000 na minha conta, porque é R$100 por contrato. E agora eu estou operando super alavancado com 10 contratos. Vamos fazer uma... Vamos programar uma venda aqui, ó. E pegar aqui essa subidinha. O preço vai bater e vai cair, né? Acho que ele não vai... Fiz uma venda aqui agora. Ó, estou com 10 contratos vendidos. Agora ele anda de R$10 em R$10.000, né? Vale errar a operação de novo aqui. Agora estou perdendo R$300 aqui agora, né? Tá? Se ele chegar até aqui, ó. Eu ganho R$500 pila, ó. Só nesse movimento aqui agora é R$500, porque eu estou com 10 contratos. E se ele chegar até aqui, ó. Nesse topo eu perco R$460.000. A operação 1 para 1 aqui, né? Você vê que com 10 contratos, a brincadeira começa a ficar pesada. Num movimento pequeno ali que eu estava ganhando R$30, R$40, R$40, R$50.000. Agora eu posso perder R$460, né? Você viu que é rapidinho e ele pode subir aqui, ó. Em dois minutos ele subiu aqui e eu tinha perdido R$460, tá? Ok? E o zerar, eu posso zerar a operação. Então, o zerar aqui, ele fecha a operação que está aberta. E o cancelar, a ordem zerar, ele fecha a operação que está aberta e fecha todas as operações que estão programadas aqui, ok? Tá? Então, essa operação aqui, tá? Aqui eu estou tomando uma sarevada aqui. O preço agora não se mexe, né? Está meio indeciso, tá? Então, a gente viu aqui as operações. Eu estou no replay de mercado, tá? Então, você pode operar no simulador à noite e no final de semana, tá? E a ideia agora é praticar bastante, né? Então, amanhã eu vou falar para vocês também, até vou mostrar já o slide aqui. E depois, na sexta-feira, quais etapas vão operar para não fazer essas, né? Para não fazer essas lambanças que eu estou fazendo hoje aqui, ó. Mas, ó. Pouco movimento, o preço já ficou positivo aqui, já, ó. Então, eu posso até fechar a operação aqui, zerar aqui, ó. Sair no zero a zero. Só para não fechar feio o dia aqui, né? Mas aí, estou roubando, estou operando com 10 contratos, daí não vale, né? Tá? Ok? Então, voltamos com o contratinho aqui de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.